Em mais de 60 anos, desde a implantação da primeira via expressa da cidade, apenas mais três corredores diários foram criados. Depois de ter lançado a TransOeste e a TransCarioca, a Prefeitura do Rio de Janeiro inicia mais um grande projeto no setor de transportes. A TransOlimpica. Uma via de ligação entre Deodoro e Barra da Tijuca. Dois dos principais núcleos dos Jogos Olímpicos de 2016. Além de contar com faixas para carros em geral, a TransOlimpica terá um corredor exclusivo para ônibus, o BRT, Bus Rapid Transit, que estará integrado com a rede de transporte público do município e as outras novas linhas de BRT, a TransOeste e a TransCarioca. Na TransOlimpica serão até quatro faixas por sentido, três para automóveis e uma exclusiva para o BRT. Com alto padrão de operação, os ônibus percorrerão 23 quilômetros do eixo principal, mais três quilômetros na Avenida Duque de Caxias. Ao longo do percurso serão implantados viadutos, pontes e mergulhões, dando fluidez ao tráfego. A via será concedida à iniciativa privada e terá um avançado sistema de operação e monitoramento. Os usuários contarão com atendimento médico pré-hospitalar e socorro mecânico, tudo isso gerido por um moderno centro de controle operacional. Entre Barra da Tijuca e Deodoro, estão previstas 18 estações e dois terminais para o sistema de BRT. Na porção de relevo mais acidentado, haverá uma grande extensão de túneis. Serão aproximadamente quatro quilômetros de via subterrânea em cada sentido. Um desses túneis contará inclusive com uma das estações do BRT, com acesso aos moradores por escadas rolantes e elevadores. Além da questão topográfica, a opção pela implantação dos túneis está de acordo com o princípio de preservação do meio ambiente que orienta todo o projeto. A Transolímpica é parte de um grande conjunto de investimentos em infraestrutura, que vão dotar o Rio de mais mobilidade e rapidez nos deslocamentos urbanos, além de ampliar as possibilidades de desenvolvimento das regiões por onde passa o corredor viário. A Transolímpica é, portanto, mais que um projeto rodoviário. Quando implantada, será uma via de integração socioeconômica e vetor de desenvolvimento regional, que oferecerá um alto nível de serviços aos usuários, possibilitando mais conforto e agilidade. É a Prefeitura do Rio de Janeiro preparando a cidade para os Jogos Olímpicos de 2016, e um importante legado para a população.